A gente vem crescendo com crenças, com paradigmas que vão sendo repassados, na verdade, de geração para geração e aquilo vai se enraizando no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma e a gente vive com aquilo. Como eu sempre falo para vocês, nós somos, na verdade, formadas pelas informações que nós recebemos. E nós vivemos a vida que nós temos por causa de todas essas informações. E a gente sente que a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue alcançar o próximo nível. E aí é quando eu falo, está na hora de abranger a consciência, está na hora de aprender algo novo. E é tão lindo quando as pessoas abrem o coração e tiram todo aquele preconceito, todo o julgamento. E simplesmente se dão a chance de aprender algo novo, de quebrar um paradigma.